Muito bem, estamos de volta e nós temos um assunto muito interessante para tratar com você hoje. A Anfarmag, Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, que é uma organização que representa as farmácias de manipulação, diz que houve um crescimento de vendas de 8% no primeiro trimestre de 2021, em comparação ao mesmo mês, mesmo período, melhor dizendo, do ano passado. E muitas vezes o nosso primeiro pensamento, quando a gente recebe uma receita do médico com um medicamento que precisa ser manipulado, talvez seja aquela cara de espanto, ou dúvida, ou aquele receio, né? Por que será que ele está receitando dessa forma? Então, a gente quer saber quais são as vantagens em ter um medicamento feito especialmente para o seu tratamento e talvez algo que esteja em falta na farmácia convencional. A gente quer entender o que está por trás de todas essas vantagens e por trás desse crescimento também nesse mercado. E para isso a gente convidou aqui a Gisele, que é farmacêutica. Oi, Gisele, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, Teru, o prazer é meu. Olha, que bom que você está aqui para esclarecer. Eu mesma tinha muitas dúvidas com relação a essa questão de remédios manipulados que vêm sendo esclarecidas ao longo já de alguns anos. Eu acho que quando a gente passa dos 40, a gente começa também a pensar e a consumir medicamentos que nem sempre podem ser chamados de medicamentos, né? Mas vitaminas e fórmulas e a farmácia de manipulação está mais presente na nossa vida. Mas eu quero saber de você, Gisele, o que é a manipulação dos medicamentos? Teru, a manipulação do medicamento é propriamente a fabricação. Para que haja essa fabricação, é necessário chegar uma prescrição. Essa prescrição, ela pode ser uma prescrição médica, uma prescrição nutricional, uma prescrição de um biomédico. Então, nós temos vários prescritores. Então, o médico veterinário, então os dentistas. Então, chegando a essa prescrição, começa-se o processo realmente da manipulação. É feito uma liberação de ordem de produção. Essa ordem de produção junto com a prescrição, aí sim vai para um laboratório, tá? E para um laboratório específico. Dentro da farmácia de manipulação, temos vários laboratórios. Então, minis laboratórios. Nós somos uma mini indústria. Então, chega uma prescrição com a ordem de produção e começa aí a manipulação. Então, vai para uma conferência especial, uma conferência farmacêutica, que é muito importante. Depois dessa conferência, o farmacêutico faz uma triagem para qual laboratório esse medicamento deve ser encaminhado. Aí começa, sim, a ser feita a pesagem do ativo. É separado. Às vezes, a gente tem um ativo só. Às vezes, a gente tem formulações grandes, extensas. E aí, sim, começa o processo de pesagem. É importante que nós tenhamos uma pesagem monitorada. Dentro de farmácias que possuem essa possibilidade de pesagem monitorada, ela traz uma segurança maior na prescrição e uma rastreabilidade também. Me fala, Gisele, deixa eu só fazer uma pausa na nossa conversa. Como é que seria essa pesagem que você falou, monitorada? São balanças de altíssima precisão, né? Mas como é que é feito esse monitoramento? Isso. Quando a gente chega à matéria-prima, existe um código de barra para cada princípio ativo. Então, a gente faz a leitura e a pesagem monitorada. É pesado o ativo e é conferido se realmente aquele ativo, aquela concentração, foi pesada. Entendi. Entendi. Então, assim, é checado e checado novamente, né? Porque a gente percebe que, às vezes, um medicamento que estava na farmácia com uma dosagem, quando a gente pede, quando o médico pede uma manipulação, ele até combina alguns princípios ativos diferentes. Às vezes, é reduzido tanto, tanto que na farmácia o mínimo era 30 miligramas, vou dar um exemplo, e na manipulação você consegue reduzir para 1%, 1 miligrama, né? Então, assim, essa pesagem é essencial para que saia um produto sob medida para o paciente. Essa é a vantagem, Perú, da manipulação, a personalização. Dentro do mercado da indústria farmacêutica, às vezes, a gente tem uma dosagem de 30 miligramas, 15 miligramas, 5 miligramas, mas o profissional, ele quer que o seu paciente use 10 miligramas. Então, essa é a vantagem da manipulação. Então, cada pessoa é individual, então a prescrição também se torna individual. Entendi. Agora, o farmacêutico tem um papel essencial, porque ele não vai fazer todo o processo, né? Ele vai checar. Me explica, o que o farmacêutico faz, a importância dele dentro desse processo todo, Gisele? Dentro da manipulação, Perú, nós precisamos de mais que um farmacêutico. Numa drogaria, a gente consegue ter um farmacêutico. Na manipulação, não. Às vezes, a gente precisa de dois, três, até quatro farmacêuticos, porque o processo é extenso. Nós precisamos fazer a qualificação dos fornecedores. Você, no início, falou sobre a Anfarmag. Então, é importante que a farmácia seja associada à Anfarmag, que é essa associação. Então, essa seria uma grande importância, segurança de uma farmácia de manipulação também. Legal, legal. Então, você está vendo que é um conjunto de profissionais para garantir a segurança desse medicamento manipulado. Agora, eu quero trazer aqui, Gisele, algumas das vantagens, porque você trouxe uma grande vantagem aqui. É ser um medicamento personalizado. Mas a gente vai trazer aqui, a gente fez uma brincadeira, preparamos uma cartela de comprimidos aqui. E eu vou tirar o primeiro comprimido. Será que vai sair aqui meu comprimido, gente? O primeiro comprimido para saber outra vantagem. Peraí, peraí, que a gente preparou bonito aqui. Sai até com isopor aqui, com isopor não, com o papelzinho aqui de trás. Mas, ó, a apresentação de acordo com a necessidade. O que seria essa vantagem? Explica melhor para mim, Gisele. Na manipulação, nós temos formas farmacêuticas diferenciadas. Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de deglutição. Então, o médico ou o prescritor, ele faz uma forma personalizada de acordo com a necessidade do paciente, com dosagens, mas também com forma farmacêutica. Então, você pode incorporar o seu princípio ativo, colocar, por exemplo, a dosagem adequada, mas também colocar numa forma farmacêutica, num chocolate, numa pastilha sublingual, numa solução oral. Então, essa é a necessidade e a diferença aí da manipulação. Legal. Ó, vamos ver outra vantagem aqui, gente. Tem mais um comprimido que precisa sair aqui para mostrar para a gente essa vantagem. Olha aqui. A personalização de acordo com a necessidade. É. É a dosagem, né? Então, às vezes a gente, Teru, tem pessoas que não usam cápsulas de origem animal. Então, tem uma necessidade especial. Então, a gente pode fazer uma cápsula de tapioca, uma cápsula vegetal. Eu falo sempre que é importante escolhermos cápsulas incolores, né? Para que a gente também tenha muita diferenciação de ativos. Padronização de ativos, dentro de drogaria, de medicamentos alopáticos, a gente não tem padronização. Mas dentro de fitoterápicos, de nutracêuticos, nós temos concentrações e padronizações diferentes. Então, a gente tem produto, por exemplo, para infecção urinária, que tem aí uma padronização de 2%, 12% e 25%. Então, são produtos que têm um efeito melhor ou um efeito menor. Então, é importante, inclusive na função de farmacêuticos, encontrar a melhor matéria-prima do mercado. Porque... Com maior concentração de ativos. Entendi. De teor, no caso. Porque, na verdade, quando a gente pensa só princípio ativo, só o que está dentro daquela cápsula, vai interferir esse invólucro, vamos chamar assim, a cápsula propriamente dita, que vai diluir mais rápido ou não, que vai digerir mais rápido ou não. Tem gente que tem sensibilidade a tal gelatina, né? Porque, em geral, é feito com gelatina, né? O comunzão é feito com gelatina e aqui dá para fazer com várias outras possibilidades. Gisele, eu vou seguir aqui com outras vantagens que eu queria que você comentasse. Tem mais um comprimido aqui que eu quero tirar. que é a quantidade e dosagem exatas para o tratamento. Vou dar um exemplo aqui de medicamento, de algum medicamento para depressão. No mercado, eu vou achar uma dosagem, a dosagem mínima é muito alta para quem, de repente, está começando ou quer fazer um tratamento mais suave, né? Quem quer não, para o médico que indicar esse tratamento mais leve. Ou para quem está fazendo um desmame, quem sabe. E aí, ao invés de usar o comprimido comercial da farmácia convencional, partir esse comprimido, que daí eu vou tomar uma dose incerta, eu posso pedir para o meu médico mandar manipular, uma receita manipulada, né? Isso mesmo. É importante pedir que o prescritor, ele coloque o nome do princípio ativo, Teru. Colocar uma dosagem adequada, a indicação adequada por quanto tempo esse medicamento vai ser tomado. Então, são observações importantes dentro de uma prescrição, para que também não haja aí um desperdício, né? Não sobre, porque depois tem a questão do descarte também desse medicamento, né? Olha, questão importante que a gente quase nunca menciona. Vamos tirar mais esse comprimido aqui? Ó, esse aqui está mais difícil. Vou aqui por trás também, vou ajudar um pouquinho. Também esse é um comprimido grandão, né? Essa é uma outra coisa. Eu posso fazer em cápsulas menores na farmácia de manipulação, porque tem necessidades especiais. Quem não consegue engolir cápsula grande, né, doutora? É verdade. E aí a gente pode colocar também essa formulação nessas formas farmacêuticas diferenciadas. Por exemplo, a gente pode fazer um sachê. Olha aí. A gente pode fazer uma pastilha sublingual. Nós podemos fazer um xarope com todos esses princípios ativos, escolhendo a forma farmacêutica adequada, Teru. Tá. Então, você viu que é totalmente personalizável. E tem a vantagem também, ó, do preço, da economia e preservação do meio ambiente, como estava falando aqui a Gisele, da questão do descarte, do desperdício, que pode acontecer com o medicamento convencional em muito maior escala do que aqui com o manipulado. É verdade. Então, a sua dosagem é prescrita para você de forma individual e pelo tempo determinado. Então, isso evita aí o descarte de medicamento. Tá, vamos para outra vantagem aqui, gente. Olha aqui. Outra vantagem. Ele é feito de forma artesanal pelo farmacêutico. Essa é uma questão que pode ser vista negativamente por muitas pessoas que pensam que o critério de higiene, de segurança, vai ficar prejudicado por ser artesanal. Então, destrinche isso para a gente, Gisele. De forma alguma, Teru. O medicamento, a farmácia de manipulação, ela segue princípios muito rigorosos. Então, desde a pesagem do medicamento, a segurança, nós temos um processo de homogeneização desse medicamento. Depois é feito a liberação desse medicamento nas cápsulas, por exemplo. Depois é passado por um peso médio para ver se tem uniformidade desses ativos. Depois é passado por um controle de qualidade. Depois desse controle de qualidade, vai para uma conferência final. E dentro da manipulação, o processo de higiene é muito rigoroso. É muito seguro. Super rigoroso. Quero trazer mais uma vantagem aqui do medicamento manipulado. Esse meu comprimido não está querendo ser usado, não. Ele está querendo ficar aqui. Espera aí. Aí, olha aqui. Ele tem uma produção diferente para cada situação. O que você quer dizer com isso? A produção em diferentes situações, eu acho que é realmente a escolha do laboratório que você vai fazer. Você vai fazer várias formulações para vários profissionais. Então, por exemplo, a gente tem o laboratório de dermocosméticos. Nós temos o laboratório de hormônios citostáticos, que é medicamento para câncer, antibióticos. E esse processo é tão rigoroso que nós possuímos, dentro da farmácia de manipulação, Teru, cabines específicas com pressão negativa. A pessoa, para entrar dentro desse laboratório, ela retira toda a roupa que ela tem. É feita essa mudança. Então, o processo da manipulação, seguindo esses procedimentos, a vigilância sanitária é muito presente e muito atenta com fiscalizações dentro da farmácia de manipulação. Então, tem uma segurança para as pessoas se sentirem seguras com o uso da fórmula manipulada. Tá. Gisele, eu gosto bastante da manipulação, porque a gente se sente especial até no rótulo, né? Que vem com o nosso nome. Olha, e quero até parabenizar aqui a equipe, Tami, eu acho que você liderou, né? Mas essa etiqueta tem meu nome aqui, eu não sei o que eu vou tomar aqui. É brincadeira. Vitamina C, eu tomo todo dia, já tomei a minha hoje. Remédio, além de remédio, Gisele, a gente encontra nesse rótulo aqui, por exemplo, a composição, o nome, a data de fabricação, a data de validade. A gente, já bem aqui descrito pela farmácia, a quantidade de comprimidos ou do medicamento que eu preciso tomar, os horários que eu preciso tomar. É bastante completo e bastante, assim, direto, né? Isso, Teru. Essa é a personalização. Então, o médico fez esse medicamento específico pra você. Então, ele é muito individualizado, com dosagens e concentrações adequadas pra sua necessidade. Então, vai ali o seu nome, o nome do prescritor. Isso é importante. Às vezes, a gente encontra produtos vendendo por aí e que não tem essas... Às vezes, vem o nome do princípio ativo, mas não vem nem a dosagem. Então, um rótulo perfeito, né? A gente precisa ter todas as dosagens, o modo de tomar, o período de quanto tempo. Às vezes, é uso contínuo do medicamento. Às vezes, é por 30 dias, 60 dias. E é legal... Então, essas informações são muito importantes. É legal, Gisele, que vem aqui até, assim... Se é pomada, se é passar, se é uso tópico, se é uso interno, por exemplo. E a farmácia de manipulação não manipula só medicamentos, né? Não. Nós manipulamos as prescrições que chegam, mas muitos medicamentos são isentos de prescrição. Então, a própria farmacêutica, que essa é uma atribuição do farmacêutico, que é a atenção farmacêutica, que pode ser feita pro cliente de forma individual, mas também pro prescritor, com informações, sugestões de formulação. Então, a gente tem todo esse processo aí. Gisele, pra finalizar, você falou em uma hora aqui da nossa conversa que as farmácias de manipulação precisam estar filiadas ou precisam estar licenciadas por um órgão que realmente fiscalize e orienta essa atividade. E existe, sim, diferença de farmácia de manipulação pra farmácia de manipulação. Eu não sei se é a matéria-prima, a qualidade, porque tudo na vida, né? A gente vai no mercado, você tem a marca do arroz X e a marca do arroz Y e vai da diferença na panela. Então, eu queria que você falasse pra gente como é que a gente escolhe uma boa farmácia de manipulação que eu vou comprar uma vitamina D e eu vou consumir uma vitamina D que vai ser absorvida e se eu quiser economizar comprando de outra farmácia, eu vou ter, assim, prejuízo de absorção. Porque a gente quer economizar, mas depois não vai receber. Você paga, né? Você tem o que você pagou. Com certeza, Teru. Nós, de uma farmácia de manipulação, a gente nunca deve escolher a farmácia pelo preço, né? Porque existe muita diferença no mercado. Como eu falei, sobre padronização de ativos. A gente tem concentrações diferentes. E nós também orientamos, tanto o profissional como o cliente. Por exemplo, você comentou da vitamina D. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Onde é melhor vinculada a esse produto? Então, num veículo oleoso. Então, numa cápsula, às vezes não vai ter a mesma absorção que se, de repente, a gente fazer o uso dela de forma sublingual. E num veículo específico, que a gente chama de forma farmacêutica, pra que tenha uma absorção melhor também, Teru. Isso influencia no resultado, né? Então, é importante a farmácia seguir esses processos todos rigorosos, que tenham todas as licenças da vigilância sanitária. E que eu for de pico nunca ficar ligado à questão de preço. Porque a farmácia tem diferença de padronização de ativo, coloração de ativo. Dentro da farmácia que eu cuido, a gente trabalha com cápsulas incolores. A gente prefere, como existe diferença, a gente tem, por exemplo, pó da planta, extrato da planta e extrato padronizado da planta. Certo. Por exemplo, uma cúrcuma, a gente tem uma padronização de cúrcuminoides, que é 95% mínimo pra ter essa concentração. E no mercado existem outras concentrações. Então, eu acho que a importância da escolha da matéria-prima é essencial. E essa é uma atribuição do farmacêutico, é escolher a melhor matéria-prima e entregar um resultado, tanto pro prescritor como pro paciente. Legal, legal. Olha, eu quis encerrar com esse assunto porque, em geral, a Gisele me contou que a gente tem uma economia de 20% a 30% escolhendo medicamentos de manipulação, comparados ao medicamento de farmácia convencional. Então, vale a pena você investir. Você já vai ter uma economia no seu bolso, porém, não adianta você pensar só em preço nessa hora. Qualidade é importantíssima. E eu agradeço a sua participação aqui, viu, Gisele? Quero aproveitar também... Eu que agradeço, Teru. Muito obrigada. Eu quero aproveitar pra agradecer também ao Marcos Torres e a sua empresa Criarte Farma Manipulação, que trabalha com fitoterápicos, dermocosméticos, alopáticos, entre outras manipulações. Obrigada aí por participar com a gente. E pra quem quiser conhecer mais da Criarte Farma, basta seguir lá no Instagram, arroba Criarte Farma. É isso aí, Gisele? É isso mesmo, Teru. Estamos à disposição. Tá bom. Eu que agradeço pela conversa aqui com a gente hoje, pela aula que você deu. E espero marcar mais aqui pra gente poder conversar sobre esse assunto e outros assuntos relacionados à farmácia. Viu? Obrigada. Sempre à disposição. Muito bem. Olha, a gente faz um intervalo curtinho agora na volta. Tem claramente aqui. Qual é a diferença entre ser esperto e corrupto? É o que o Dr. César traz no Claramente de hoje. E tem bolo de laranja vegano aqui na bancada do Vida e Saúde pra você logo mais. Volto já. Tchau. 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 Tchau.